Informação que acabamos de receber, lembra daquela primeira reportagem do programa, onde dois elementos foram presos, aquela troca de tiros ontem no Leite Neto com a polícia. A polícia acaba de encontrar mais duas caminhonetes roubadas, caminhonete tipo Amarok, é aquilo que nós falamos, ele só gostava de carro, de roubar carro de luxo. Então, dois veículos mais foram recuperados pela polícia.